A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Verdeiro de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Verdeiro de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Náutico, meu caminho é de luz Com a força, tua garrafa Assim me seduz No meu coração Prontou o esplendor E te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor E te adorar com muito amor Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Verdeiro de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Na união de sete letras mágicas N-A-U-T-I-C-O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Náutico, meu caminho é de luz Com a força, tua garrafa Assim me seduz No meu coração Prontou o esplendor E te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor E te adorar com muito amor